Fala galera, bem-vindos ao canal Level 1, comemorando o dia das crianças, vamos dar uma relembrada como é que você joga de nerf, aqui com o rifle aqui ó, de zumbi aqui, nerf zumbi, vamos atirar contra aqueles copinhos lá ó, eu tenho 3 tentativas para derrubar, engatilhar aqui, ela é tipo uma vingeta, mirar aí, foi, um tiro, eu derrubei, tá aparecendo a ponta daqui, vamos lá, segundo tiro, terceiro e último tiro, e aí fica E aí E aí E aí E aí E aí